Fala galera do canal! Beleza? Vamos retomar aqui nossa gameplay do Resident Evil 4! Vamos lá! Isso ai, vamos continuando... Faz tempo que eu não jogo mesmo, vamos dar uma relembrada onde a gente pode, se não entrar no castelo do Salazar! Uma hora depois... Beleza! Vamos ao inventário... Vamos deixar as armas recarregadas... Beleza! Vamos ver se é que é essa porta aqui... Vamos lá embaixo... Vamos lá embaixo... Tem aquele carinha das garras lá... Ele é tinhoso... Olha lá... Tá lá na cadeia... Ele é problema... Fazer com cuidado tem alguma coisa aqui... Opa! Pila! Pila! Não é, acho lá ele... Por que de novo? Quebrar o ovinho... Beleza... Tá... Ninguém vindo... Tranquilo... Ok... Ok... Tinha... Chave da prisão... Chave da prisão... Tá... Aqui eu não vou conseguir sair... Acho que eu tenho que fazer os negócios da prisão... Para ver onde está aquele cara das garras... Não tem ninguém vindo... Peraí... Tinha um... Ah... Tem as instrução aqui... Peraí... Vamos ver... Tá... Tinha um... Peraí... Peraí... Tinha um... Ah... Tem as instrução aqui... Vamos ver... Tinha um... A fuga... Isso nos deixa intrigado... Mas nós devemos aproveitar esse momento de capturá-lo... Temos pegar os dos americanos... Antes de pegar cera... Parece que examinou algumas vacinas... Quando roubou nossa amostra... As vacinas nós podemos deixar de lado... Mas devemos pegar de volta a amostra... Por ser do nosso sangue... Eu sinto que há mais alguém envolvido nisso tudo... Se há amostra... Quero nas mãos de outra entidade... O mundo que desejamos não existirá... Nós devemos pegar serra o mais rápido possível... Tá... Não há nada a ver com isso aqui... Aqui não tem o que fazer né... É... É... É lá... Vamos lá... Vamos ver como é que eu vou fazer... Eu largo ela... Está trancada... Um pouco estranha... Uma provisão talvez... Eu largo ela sozinha aqui... Eu não lembro dessa parte... Vamos lá... É... Olha lá o cara mano... Aquele cara é tinhoso... Vamos... Vamos pegar já o que eu tenho aqui para pegar... Aquele cara é... Bizarro... Não tem uma flashlight... Não tem só as de fogo... Não tem só as de fogo... Eita mano... Ai que tensão... Esse cara é muito louco... O cara podia ser mais delicado né... Eu estou louco de medo... Vamos lá... Eita... Vamos lá... Ok! adianta de assistir me bota lá ai 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 Ah, ensinamentos Vamos pegar a granadinha Esperar ele aqui Ah, e agora? Estou sem sino Ele não me enxerga Estou quietinho Ai, caramba Estou quietinho Estou quietinho Vire, vire, vire Acabou minhas malas Vou dar uma pistolinha então Bom, bom Já vou pegar a 12 E vai ter uma galerinha esperando lá em cima Vire, vire, vire Vire, vire, vire Vire, vire Vire Eu gostava mais que melhor Ai, eu tenho um Ui, forasteiro Era mais legal Eita mano Eu não gosto desses bifes Vire Ah 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 Tá certo Morre bicho Beleza Já foi 2 Beleza Só dinheiro Só dinheiro Gosto de munição Falando nisso Falando nisso Vamos equipar a nossa Metralinha 50 balaços Beleza Eita Essa parte aqui Se não me engano Aquela parte ralada Mas vamos lá Mas vamos lá Eita mano Essa parte aqui é forte Vai guri Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Corre guria Corre guria Corre guria Corre Corre Eita mano Vem mais gente Corre guria Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah droga Vem desviar Vamos indo Ai Vem lesve Vem dia ea Excepti Vamos juntar estudo Num corredoruz Que ira melhor Arrk, não morre Ufa, tem mais uma bala? Ai, caramba Ah, tá acabando as balas Ai, caramba Amém Ah, oi, oi Ah, 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 oi Ah Ah, tá vindo gente! Ah, tá vindo gente! Ah, tá vindo! Ah, tá vindo! Ah! Ah, tá vindo! Ah! Morre bicho! Morre bicho! Morre bicho meu gênio! Ah, não! Dinheiro! Não quero dinheiro! Quero munição! Tá, aqui pelo menos eu tô tranquilo! Ainda! Tá! Vamos lá! Vem, vem, vem! Vamos lá! Morre! 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 Ah, os bichos não morrem na faquinha, tia? Vem, condição, ah, não vem nada Vamos lá, vamos lá, a técnica da Opa Vem, vem gente, vamos cada vez Eu não sei se eles estão atirando só ali por fora, se eles estão vindo também Cadê os loucos? Vem, 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 vem Ah, esses aqui não escutam, vai ter que ser na 12 Vem mano Deixa eu fazer um strike Tá, beleza, já não tem mais um escuta Se vier de um de cada vez já dou fim Não entra ninguém não, beleza Vamos lá, vamos lá Ah, fala sério Vai ver munição nesse Ah, morre bicho feito Morre bicho feito Ah, vai de 12 Ah, tá dando trabalho esse cara mano E tá acabando minhas balas também Morre bicho Morre bicho Vou pegar essas munição aqui que eu tô precisando Ah, tinha um outro ali atrás cara Mas que embichaiada Pronto Uma evacuada pelo menos Ah, tem mais dois balas Só pra derrubar Ah, tô gastando muita munição Mais um escudo Ah, tô gastando bastante balas Que eu não tenho Cala a boca, agulha Ah, graças Não paro de vim bicho E eu tô sem missão já Tá ficando ali Ah, ferrou-se Ah, fala sério cara Cadê? 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 E aí? Ah, uma granada, graças! Corre! Ah, eu tô quase morrendo! Quebrou umas latas aqui pra poder ganhar alguma coisa Ah, finalmente, um respiro Cadê os caras? Tá, os caras estão indo lá Vamos dar uma recarregada aqui também Não quero o ouro agora Vem, vem, vem Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem mais! Mãe, vem mais! Vem gurinha Ah, vou morrer pra esses bichos, era só o que me faltava Ah, vou morrer Não tem mais o que reviver Ah, tem mais ainda Acabou? 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 Não tem nada de bala, cara Não tem uma reviver, não tem bala, não tem uma gravada Não tem uma gravada e 30 balas As laterais dá pra fazer alguma coisa? Dá pra entrar? Não, aqui é onde ele sai, só tá Então... Bom, se eu não tenho bala, como é que eu vou proteger ela? Ah, vamos lá Vou lançar da manivela Lançar da manivela Lançar da manivela Vamos ver, temos portas Vamos ver, temos portas Aí, guria Vamos a derivar Ah, ouro? Quero ouro Aqui é a munição e uns revive Vamos ver aqui pra cima Tá assombado, hein? Ó, first time já é alguma coisa Zernet Ashley Mas eu não morro Agora Só que com 30 bala eu não vou conseguir fazer nada Eu não lembro se lá pra trás tem algum... Assusto As pernas dela tá minha, não acho que era outro mole Não lembro se lá pra trás tem algum mercador Vamos voltar Vamos tentar dar uma recuperada Munição Alguma coisa Aqui lá A gente sofreu com esses caras aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha Aqui do outro lado Está a nossa máquina Já vamos deixar aquele save E pessoal, ficamos aqui no save Na próxima game play a gente vai seguir aquela parte Vamos ajudar a Ashley a fazer todos os segredos e enigmas que tem que fazer Para a gente poder passar só com 30 balas Vamos ver o que a gente consegue fazer Se inscreva no canal e deixe aquele likezinho esperto Estou indo pouco a pouco no Resident 4 Me tomo um pouco mais de tempo para fazer com os outros game play Faço um pouquinho, pouquinho, pouquinho Esse aqui até eu conseguir dar um save Para não perder a jogada, às vezes demora Então fica esse save aqui guardado Muito obrigado pela atenção e até a próxima Tchau 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 Tchau